Música Presidente da República eleito, Zeram Zorta agradece a sua confiança e a lição presidencial de Nangné. Música Horta promete ser o que filofale Palácio Presidente da Público, liga-se reativa a internet gratuita. Além de nós, se reativa a fati-ne-be-uluc-ne-loque da escola, no fo tempo, balabar-exira a Tua Limar e a Palácio. E a cerimônia de agradecimento da vitória Presidente Eleito, Zeram Zorta, no nosso encerramento, a equipa-sucesso de Ramos Zorta, a tua parabéns, para o povo eleitor Zira, que devemos contribuir na lição presidencial de Nangné. Nduni, parabéns, agradece, parabéns ao povo Tomas, para o eleitorado, para o doutor. Também lição de laudir, participação a ANS, mas vê aí problema de transporte, problema de estrada, problema de confusão em torno da votação, centro alternativo de votação Nian, que depois lá funciona. Boa Sane Roto e Tata Roto, contente participação a ANS, eles são dia, parabéns ao CNE, e parabéns ao STAI, parabéns, obrigado ao PNTL, que garante o Liliu, a Ordem Pública, a Segurança, e no Mós, para a FDTL, que têm serviço a PNTL União. E agradecemos aos observadores internacionais, Zira, mas que situação é muito difícil de ter, a União Europeia, a Arruca, a Missão, vão dizer René, mas René, fulam em rua, fulam todos dizer René. E, no modo, CPLP, e observadores internacionais, sociedade civil, Conferência, Comissão de Justiça e Paz, Conferência Episcopal, fizeram todos, mobilizam, observadores, monitores, rio para rio. Nunemos, Presidente Partido CNRT, Cairela Sananguzmao e Anilis Curso Hateten, Vitoria Ramazortanian e Elisão Presidensial Tinane, Nihamuto Kopovo, atu defenda Nassangnem. Conferência, Comissão de Justiça e Paz, Comissão de Justiça e Paz, com chuai na Amazonte Em Paz, Comissão de Justiça e 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 Paz, Isso é tudo que não fazê-lo, que é dele, e dê-lo muito para o povo a defender a nação. E dê-lo nem, não dá-lo, não dá-lo, não dá-lo. E dê-lo, eu tenho que mamá-lo, oh, e de marmosia, oh, oh, o de sítio, nula de tiburão, não dá-lo, não dá-lo, não dá-lo, não dá-lo e espita-lona Lisa, não dá-lo e espita-lona do centro e povo inteiro. E não é, então tem a agradecimento, nós aqui para o sucesso, o nome da irmã, é muito bom, e aqui para o sucesso, eu agradeço-lhe também, o irmão, 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 o irmão. E a cerimônia é a participação do Partido Aliado Syrah, religioso empresário. E a cerimônia é a entrega certificado de agradecimento da entidade Balloon que contribuiu ao processo de eleição presidencial. A gente agradece ao Timurão do serviço da Inglaterra, Coreia e Austrália, minha participação e eleição presidencial Tim Nem. Clementino Maya, GMN